Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir, aquele canal que fala tudo o que envolve o YouTube, como funciona a monetização, quanto ganha aquele YouTuber, dicas pra você começar e manter aquele canal, também tem curiosidades e novidades sobre o YouTube. Então aqui você encontra tudo mesmo o que envolve o YouTube. Então já começa aí se inscrevendo pra você não perder nada. Hoje nós vamos analisar um canal, tá pessoal? Eu terei recentemente aí 60 mil inscritos, e meu canal tem um ano certinho. Então nós vamos analisar mais um canal aí e no finalzinho eu vou deixar aquela dica esperta pra vocês aí, pra você montar um canal, começar e ganhar um dinheiro com o YouTube também. Então fica até o finalzinho aí pra você não perder essas dicas. E claro, já começa também, pessoal, me seguir aqui nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros canais, eu tenho 3 canais no YouTube. Bora lá, vamos ver quem é o escolhido de hoje? Evonei Fernandes, isso mesmo, o Seu Osmar. Ele tem mais de um canal. Eu vou fazer desse canal principal dele aqui, que é o que fatura mais, beleza? Se você tiver alguma dica pra mim, é só deixar aqui nos comentários que eu vou gravar pra você. Então bora lá. Ele tem aqui nesse canal 333 mil inscritos. Quantidade de visualização até hoje com o canal 76 milhões. O último vídeo postado foi há 4 dias, já teve as 198 mil visualizações. E por último, o vídeo mais famoso dele é de um mês atrás com 6 milhões e 300 mil visualizações. 311 vídeos postados nesse canal aqui, 162 mil novos inscritos nos últimos 30 dias. Fantástico, é muito inscrito nos últimos 30 dias, muito mesmo. Visualizações também tá muito em alta, ó. Só voltando aqui, ó, nos inscritos, foi uma alta de 160%. Isso mesmo, 160% de alta. E as visualizações também uma alta, olha, gigantesca, de 390% nesse mês. Ou seja, nesse mês que eu estou fazendo esse vídeo, ele vai tá ganhando bem mais do que ele ganhou no mês anterior, que teve menos visualizações. YouTube é assim mesmo, é um sobe e desce todos os meses. Eu volto mais pra frente daqui uns meses pra fazer a atualização desse canal pra ver se ele conseguiu manter essa alta, beleza? Então hoje, nesses últimos 30 dias, ele vai tá ganhando o que eu vou fazer aqui hoje, ó. 53 milhões de visualização. Bora jogar na calculadora. Lembrando, pessoal, que eu tenho 3 canais monetizados, eu vou fazer a conta da mesma forma que o YouTube paga qualquer criador de conteúdo, tá? Primeira coisa é jogar as visualizações na calculadora. Tô até me enrolando com essa palavra, hein? Dividir por mil. Depois que divide por mil, pessoal, por que que dividiu por mil? Porque o YouTube paga um valor, né? A cada mil visualizações, não importa se teve ou não propaganda. Esse valor que ele paga é chamado de RPM. Isso mesmo, receita por mil, abreviação, né? Então ele paga um certo valor pra cada mil visualizações. Então a primeira coisa é dividir. Segunda coisa agora é multiplicar por esse valor do RPM, que é quanto é pago pra cada mil visualizações. Eu vou mostrar aqui no meu canal pra vocês onde fica, tá? Eu vou abrir meu estúdio. Nenhum canal gosta de fazer isso, então já tá valendo aquele like, pelo menos, né? Já deixa o like agora pra você não esquecer, porque canal nenhum gosta de mostrar quanto tá ganhando aí com o YouTube. Então bora aqui, abrindo aqui, eu vou clicar em estatísticas, e depois em receita, tá? Aqui em receita tem então aqui o RPM, que é quanto eu estou ganhando aí nos últimos 30 dias com as visualizações. O YouTube tá me pagando atualmente 61 centavos de dólar, que é um pouco mais de 3 reais pra cada mil visualizações do meu canal. Lembrando que tá caindo muito, já falei isso em vários vídeos, acredito que é porque vai começar a pagar os shorts, então eles deram uma segurada no dinheiro aí pra poder pagar mais. Mas isso aqui tava quase um dólar aí nos últimos 40, 50 dias atrás aí. Bora voltar aqui pra calculadora. Ele ganha o mesmo valor que eu? Não, provavelmente ele ganha ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Esse número aqui ele é variável, ele sobe e desce também todos os dias em todos os canais. Multiplicando pelo valor que tá no meu canal hoje, que já é um valor baixo, então provavelmente ele não ganha menos que isso, tá? Ele ganha disso aqui pra cima. Multiplicando por esse valor, vai dar aí 32.330 dólares, tá? Isso aqui são dólares. O dólar hoje tá valendo 5,8, então vezes 5,08. Que deu aí 164 mil reais, isso mesmo. Isso aqui está em reais, só que eu tenho que tirar os impostos. Eu vou multiplicar por 0,65, por quê? Os impostos dão mais ou menos aí uns 35%. Imposto de renda, IOF, conversão de câmbio, uma taxa que fica retirada nos Estados Unidos, juntando todas as taxas e impostos, dá uns 35%. Quando eu multiplico por 0,65, eu já tirei os 35%, vai sobrar pra ele 65% do total. Então na hora que eu multiplicar, já vai dar o resultado sem os impostos. Deu aí então 106 mil reais. 106.753,66 reais. Isso aqui é o que sobrou pra ele depois que pagar os impostos. Muito bom esse valor aqui. Como eu falei, não é sempre que tem esse valor no canal dele. Foi nesses últimos 30 dias que teve aí uma alta muito grande. Gostei muito de conhecer o canal dele. Se você tiver uma dica pra mim, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar pra você, beleza? Muito obrigado. Agora que o vídeo tá acabando, não esquecem, pessoal. Já começa a me seguir. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Igual eu falei, eu tenho dicas aí muito boas pra vocês. Vou falar agora. Antes, corre aqui na capa do meu canal, ó. E já me segue nas minhas outras redes sociais. E também nos meus outros dois canais, hein. Já corre lá, tá tudo aqui na minha capa, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho pra falar pra vocês aí de dica pra você criar um canal e começar a ganhar dinheiro com o YouTube também, pessoal? Não perca tempo, hein? Vem aqui, ó. Nas minhas playlists aqui, ó. Playlists. E procura por essa aqui, que é onde eu deixo as dicas, hein? Direto eu tô atualizando ela. Então eu tô sempre postando novidades. Você vai procurar por essa aqui, ó. Vai passando pra frente. Até chegar nessa aqui que tá escrito guia. Olha isso aqui, ó. Guia para novos YouTubers. Tá? É o meu guia. São vídeos gratuitos com várias dicas que eu apliquei aqui no meu canal. Então já tá atualmente aí com 46 vídeos, mas tô sempre atualizando. Aqui ensina tudo. Desde como criar um canal do zero. Como você faz pra monetizar mais rápido. Como você faz pra não tomar copyright quando você coloca aquela música de um artista. Então aqui tem tudo. Onde eu indico, né? Você abrir a conta no banco. Quanto eu ganhei aí nos meses que eu tive aí o canal. Desde quando eu abri. Faz um ano que eu abri o canal. Então tá tudo aqui. Tudo que vocês precisam saber tá aqui. E qualquer outra dúvida que você tiver é só deixar nos comentários. Que eu vou te responder assim que possível. Beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, assiste mais um vídeo que eu vou deixar aqui na tela final. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho